Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Brasil, e de algumas partes do mundo que celebram o dia primeiro, como feriado ou como dia trabalhador. Brasil, na cama com a gandula, você vai saber a respeito da Fernanda Maia, a gandula do engenheiro. Brasil, na sessão do dia D, aviões do forró vão ao alto na TV. Hoje tem selo no meu 3, a promoção minha churrasqueira do dia do seu jornal dia, é corte, e corte o selo no meu 3 de hoje, é verdade. Tem um nome mesmo, mas fácil para fazer um churrasqueiro dentro de casa. Promoção minha churrasqueira do dia, giro elétrico, sem cheio de fumaça, garantia 6 meses, dimensões 29 por 19 centímetros. Junte um selo para as filhas, são só 10 selos, e mais de R$19,90 você receberá a minha churrasqueira do dia, ok? Giro elétrico, sem cheio de fumaça e garantia 6 meses. E quinta tem cartela bônus da promoção. E essa, o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber do ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 kg de cartão, 30 litros de bebida e 3 kg de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo. Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Céu Operador 21-2461-0. E o site www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O fazendeiro e o gaúcho. Estava um fazendeiro e o gaúcho na fazenda. Então o fazendeiro abaixou as calças e assoviou para um jacaré que veio para o fazendeiro e lhe pagou um boquete. Daí o fazendeiro pegou um pedaço de madeira bem grande e pá na cabeça do jacaré para ele parar. Nisso diz para o gaúcho. Então gaúcho, vai querer? Olha, que eu até quero. Mas não sei se vou aguentar levar essa paulada que o jacaré levou. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. É a chance de realizar seu sonho. Saiba tudo sobre o novo feirão da casa própria. Especialistas vão ajudar no cálculo do financiamento. Veja quais documentos levar para fechar negócio na hora. Evento oferece 46 mil imóveis no Rio. Detalhes nas páginas 20 e 21 do seu Jornal do Dia. Na cama com a gandula. Decisiva para o título do Botafogo na Caça Rio, Fernanda Maia curte a fama arrepentina e abre as portas de sua casa para o dia. A ficha não caiu. Detalhes nas páginas 26 e 27 da sessão Ataque. Nas páginas 36 e 37 da sessão Dia D, Aviões do Forró voam alto na TV. Música que embala cenas de Suelen e Zizval Verde em Avenida Brasil via sucesso. Na página 11 da sessão Rio de Janeiro, apartamento de Pezão, vice-governador do Rio, é invadido por assaltante. Na página 18 da sessão Economia, Brizola Neto assume o comando do Ministério do Trabalho aos 33 anos. E agora, as notícias do site proteja-seus-filos.org Vítimas de sacerdotes pederastas condenam novas orientações Vaticano. Estados Unidos, vítimas de padres pedófilos condenam as novas orientações Vaticano para a pedofilia. David Cloyce, rede de sobreviventes dos abusados por sacerdotes, SNAP em inglês, nem sequer tem visto as novas orientações Vaticano para lidar com a pedofilia de padres e já sabe que nada vai mudar a Santa Sé e que o encobrimento dos padres pedófilos continuará. Segundo o site ou blog, né? religion.blogs.cnn.com religion.blogs.cnn.com Cloyce é muito claro nas suas conclusões. Os bispos ignoram e ocultam crimes sexuais contra crianças porque podem fazê-los. Porque podem fazê-los. Assim, enquanto o poder dos bispos não está em declínio e se existe o poder de julgar internamente, nenhuma reforma terá sentido. E é que as novas orientações Vaticano para deter ou diminuir a pedofilia clerical não exige que os bispos reportem aos pedófilos acusados autoridades civis ou polícia. As novas orientações não são obrigatórias, mas apenas sugestão para os bispos. De acordo com Cloyce, estas sugestões foram ignoradas sempre. Os mais altos oficiais da igreja conhecerem os crimes sexuais do Cléo e o encobrimento têm sido por décadas, se não há séculos. Você acredita nas boas intenções Vaticano? Não? Eu também não. Vaticano. Instruções confusas e não diretas. Sobre o aposso sexual ou melhor isso? O Vaticano segue escondendo e sem fazer nada ante denúncias dos casos de sacerdórios acusados de pedofilia. Ainda que a alta hierarquia emitiu dias atrás um documento onde supostamente os bispos deveriam colaborar com as autoridades e tomar medidas mais drásticas para evitar este tipo de situação dentro da igreja, os bispos se imitam a proteger a instituição e as suas pazes pedófilos. A Conferência Episcopal Espanhola, através do prefeito da Congregação para a Doverna da Fé, o cardeal William Levada, emitiu uma carta garantindo que estão solicitando aos bispos a colaborar com a justiça nos casos de pedofilia. Mas segundo o informado Associated Press, as sugestões da carta resultam confusas e não são diretas. Além do mais, os relatórios dos bispos devem ser dirigidos na Santa Sé até mais de 2012, mas não precisa entregar as informações para a polícia. Os defensores das vítimas denunciam que os bispos continuam protegendo a igreja, o que está gerando um grande escândalo nos Estados Unidos. Sem medo de ser punidos, os bispos estão limitados a mudar de paróquia os pazes pedófilos, em vez de comunicar a polícia, são punidos, o que indica que eles estão longe em prática um plano com regras mais rigorosas contra abuso por parte de sacerdórios católicos. Segundo o denunciou a Organização de Vítimas de Abuso de Sacerdórios, a Agência de Notícias dos Estados Unidos. Por outro lado, os defensores das vítimas fazem uma declaração contra o poder, o poder que tem os bispos. E essa carta dá mais poder para esconder e manipular a informação. E dizem que até que renovam ou que removam este poder e sejam exleicíveis as que julguem estes processos, é quase nulo ou muito pouco o que se pode ter feito para encontrar os pazes pedófilos e aqueles que abusam de crianças. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Ex-BBB Monique exibiu um novo look na balada após recalchutagem. A ex-fista foi a boate de NetClub Books, em Ipanema. A ex-BBB Monique Amin, que ainda negocia um possível ensaio sensual com uma revista masculina, curtiu a noite da última sexta-feira, dia 20, que é a penúltima sexta, né? Na boate de NetClub Books, em Ipanema. A lua estava a bordo de um vestido preto bem curtinho. Afinal, a bela já decidiu um novo look após uma intensa recalchutagem cirúrgica. Vale lembrar que, recentemente, ela fez três bioplastias, preenchimento do bumbum e do nariz, além de uma liposcultura no corpo. Mas quem sonha ver o corpinho novo de Monique sem roupa pode ter esperado um pouco. E aquela gaúcha diz que só pode usar a lua se recebesse uma boa oferta. Aliás, ela já recebeu e já fechou o contrato. Olha só. Ex-BBB Monique fecha o contrato para posar nua na sexy. Nem Fabiana, nem Kelly. Monique será a primeira a sair na capa de uma revista masculina. A ex-BBB Monique Amin já fechou com a revista sexy. Pelo menos foi o que deu para concluir após a divulgação de uma foto da gaúcha publicada pela revista em que ela esconde o rosto com o braço, exibindo a tatuagem de pimentinha. As duas partes não comentam valores, mas tudo leva a querer que Monique receberá pela disposição entre R$ 250 mil a R$ 200 mil. Ela será a capa da revista de maio ou junho, saindo na frente de todas as recistas da última edição do Elet da Globo. Quer dizer, de maio não, porque de maio já é outra modelo, que é a Larissa Riquel. Provavelmente em junho, que a Monique sairá. Ou este mês, que sairá a edição de junho da sexy, com a Monique Amin. Mas vamos ver. Vale lembrar que durante o programa, Monique chegou a comentar que não gostaria de posar para a sexy por achar a revista bem abaixo da companhia de Playboy. É, rapaz. Mas enfim, né, acabou, ela acabou mudando de ideia, né, mas enfim. Agora, uma outra notícia. Pete Webbo e Gustavo Leão restreiam peça teatral. O teatro Fashion Mall foi o palco do espetáculo. O que acontece quando mulheres solteiras resolvem contar todas as suas aventuras? Mulheres solteiras procuram traz para o palco o cotidiano engraçadíssimo de mulheres que se metem em situações de laias, representando o panorama da mulher atual, quando é possível entender o pensamento feminino de maneira mais humana. Esse humanismo se reflete num texto recheado de muita comédia. A peça é dividida em oito esqueces cômicas, nas quais os atores interpretam mais de 19 personagens, contando o que há de mais engraçado na vida da mulher solteira em busca de felicidade. As personagens parecem ter saído da vida real. Aline conhece um homem que parece ser maravilhoso, mas é casado. Marisa descobre que seu ex-marido viu gay, talvez sempre tenha sido, pior para Sarah, cujo ex-namorado sumiu, e até hoje não apareceu. A autora apresenta um espetáculo teatral com linguagem contemporânea e direção inspirada com os conceitos cênicos de Peter Brook, Grotowski, Brett e Domingos Oliveira. Com a apresentação de corpo e voz, os atores utilizam apenas seis cubos e três portais para arrancar gargalhadas do público. Os atores Pete Webbo e Gustavo Leão são os protagonistas da trama, que estreou na noite da última sexta-feira, dia 27 de abril, no Teatro Fashion Mall, localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro. Simpáticos, eles posaram para os nossos fotógrafos. Aliás, a Pete Webbo é muito simpática mesmo, viu? Ela é muito gata e muito simpática. Isso eu tenho que admitir. Isso eu tenho que admitir porque eu a conheci pessoalmente. E ela realmente é muito simpática. E é show de bola, é ela. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Silvio Santos perde a calça durante a gravação. O patrão riu muito com o fato inusitário. Silvio Santos está cada vez mais saidinho com seus colegas de trabalho, como ele costuma chamar a plateia. O dono do SBT estava gravando seu programa local quando suas calças se laforcharam e quase caíram. O figura bem morado, apresentador e empresário, viu muito com a situação. Levantou correndo a roupa e ficou vermelho de vergonha. É, o Límite. Que está junto atualmente com a Patrícia Bravanel no Roda-Roda de Kiti, né? De segunda a sexta e aos domingos, é. A imagem foi postada no Facebook pelos fãs do SBT e a foto já está rodando na internet. Várias pessoas comentaram a situação inusitada e quem esteve no meio da plateia até estranhou que a imagem tenha caído na internet. Vale lembrar que o Silvio ultimamente está cada vez mais divertido. Faz muitas brincadeiras maliciosas com suas colegas nas gravações do seu programa. Isso aí, Silvio. Só alegria. E é só alegria mesmo, né, seu Silvio? Eita, violagem. Muito obrigado por acompanhar e pela audiência. O Jornal André Mãe fica por aqui. Fui. O Jornal André Mãe fica por aqui.